Não, essa música não é sobre sair do armário. E por falar nisso, como é que fala sair do armário em inglês? Come out, come out. O som do M, liga aí com out, come out. E no passado, came, came out. Howard, I'm gay. You're what? I'm gay, I came out. I'm gay, I came out. Como é que eu sei disso? O próprio Freddy me disse. Ele falou assim, Bom, a gente pode dizer que essa música é sobre o anseio por liberdade. Todo mundo, em alguma dimensão, quer se libertar de alguma coisa, né? Seja de um relacionamento, seja dessas questões de sexualidade, amarras psicológicas, emocionais, de um emprego. E você? Quer se libertar de alguma coisa? Bom, na aula de hoje, vocês vão aprender a cantar essa música, e assim, praticar a pronúncia, treinar o ouvido. E eu vou cantar bem devagarinho. Alguns servidores me pediram, Professor, um pouquinho mais devagar. Então, vou cantar bem devagarzinho. Vamos também aprender algumas estruturas bem legais aí da língua inglesa. Veja aí na frase a expressão get used to, get used to. I can't get used to living without, living without, living without you. Aperte aí, get used to. A gente pode associar isso aí a se acostumar. Life is pain. Get used to it. Get used to it. Quando você aprender a ser uma expressão nova, minha sugestão é que vocês aprendam algumas frases já prontas, que você pode usar de maneira quase automática, tá certo? E aí vai parecer que você está pensando em inglês. Bom, na verdade, você gravou a frase pronta e sabe quando usar, e aí traz a frase pronta. Por exemplo, com essa expressão, uma frase muito comum é I'm not used to it. I'm not used to it. Repete. I'm not used to it. Quer dizer, eu não estou acostumado a isso. Próxima vez que você tiver a oportunidade de dizer isso, você diz, I'm not used to it. Estou me acostumando. Muito comum a gente usar no dia a dia, né? A frase vem pronta. I'm getting used to it. Teve oportunidade? Traz a frase pronta. I'm getting used to it. Estou me acostumando. Nunca vou me acostumar. Percebam que são frases que em português, elas acontecem com muita frequência, né? Então você grava essas frases prontas. Como é que fala? Nunca vou me acostumar a isso. I will never get used to it. I will never get used to it. Vamos aproveitar aí um outro trecho da música para ver a estrutura verbal go on. Você certamente já ouviu esse verbo aí naquela canção de Celine Dion, lá do Titanic. Go on quer dizer continuar. Quando a Celine Dion canta My heart will go on, está dizendo, né? Que meu amor, minha força, minha paixão, minha coragem, isso continuará, isso prosseguirá. Quando eu bati o olho aí nesses versos, eu lembrei de um poeta chamado Robert Frost. Perguntado sobre o que ele aprendeu sobre a vida, ele disse, abre aspas, It goes on. Fecha aspas. Que bonito, hein? Bom, vamos agora aprender a cantar essa música e assim praticar a pronúncia e treinar o ouvido. So baby, can't you see I've got to break free I've got to break free Good, I can't say any more words except great Eu sou o professor Anderson Briggs aqui de Salvador pra Bahia toda aprendendo inglês Bahia e o resto do Brasil too, of course. Everybody's welcome. I want to break free want terminando com o som do T e to começando com o T você junta os dois T's e produz só uma vez want to I want to break free I want to break free I want to break free from your lies I want to break free from your lies from terminando com o som do M vai ligar com your vai ficar assim, ó from your from your lies I want to break free from your lies I'm so self-satisfied I don't need you You're so repete aí, ó You're so self-satisfied You're so self-satisfied satisfied terminando com o som do D vai ligar aí com a próxima palavra que é I self-satisfied I don't need you e need ligando com U need you cantando devagar fica mais ou menos assim I want to break free from your lies You're so self-satisfied I don't need you I've got to break free I've got to I've got to you're so myself I've got you After the years a gente não escuta muito quando eles falam não Mas aqui pra gente praticar I've 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 got to E o got to aquele negócio, né got termino com o som do T got próxima palavra to começando com o som do T E aí economiza e fala o T uma vez só Got to I've got to break free Got knows Palavra God, Deus God O som do D você segura, tá certo? God E aí já fala knows Porque a produção do D e a produção do N Sai quase no mesmo lugar Got knows Got knows God knows I want to break free E cantando, essa parte da música fica Mais ou menos assim I want to break free I want to break free I want to break free From your lies You're so self-satisfied I don't need you I've got to break free God knows God knows I want to break free I've fallen in love Repete I've fallen in love I've fallen in love Quando ele canta A gente não escuta muito Iva Iva Porque a próxima palavra aí Fallen Tem um som parecido O som do V e o som do F Então pra facilitar aqui a nossa vida Esquece aí o apóstrofo V e fala assim ó I've fallen I've fallen in love I've fallen in love for the first time I've fallen in love for the For o D For o D For the first For the first time First Termina com som do T Time Começa com som do T O que que a gente vai fazer Economiza um T aí Tá certo? Time For the first Time I've fallen in love for the first time This time I know it's for real This time I know Time Ligando com I This time I This time I know It's for real Vamos cantar aí comigo agora Bem devagarzinho I've fallen in love I've fallen in love for the first time This time I know it's for real I've fallen in love God knows God knows I've fallen in love It's strange But it's true It's strange Repete aí ó It's strange It's It's Tem aí o apóstrofo S It's A próxima palavra Strange Começando com S Exatamente It's strange Strange But it's But It But it's True I can't get over The way you love me like you do I can't get over Repete ó I can't get over O get you over O get over I can't get over The way you love me like you do Bem devagar I can't get over I can't get over the way you love me like you do But I have to be sure when I walk out the door Repete aí ó But I O but e o I But I But I have to be But I have to be Percebam como o have e o to vão se unir aí ó Esse som do V De have Vai virar um som de F Vai ficar Have Have to Have to But I have to be sure When I When I When I walk out Walk out Walk out When I walk out the door A palavra out Ligando com the Out The Out The door When I walk out the door But I have to be sure When I walk out the door Oh I want to be free Oh How I want to be free Want E to Você liga aí né Fala o tema uma vez só Want to How I want To be free Oh How I want To be free Vamos ver agora como é que essa parte fica cantando Bem devagar It's strange But it's true I can't get over the way you love me like you do But I have to be sure When I walk out the door Oh How I want to be free But life still goes on But life But life O but But Só no T aí ó But Segura o T ó But E fala life But life Still Goes on Goes On Goes on But life Still Goes on I can't get used to Living without Living without Living without You I can't get used to Percebam aí como essas duas palavras vão se unir ó Used To Used Used to Used to Você olha aí pra essas duas palavras Mas se concentra no que você tá ouvindo Porque se você lê o que você tá vendo Vai falar um pouquinho diferente Então olhou aí pra grafia Abre os ouvidos e repete Used to Used to I can't get used to I can't get used to Living without you Without you Living without you By my side Falando o verso todo aí Bem devagar I can't get used to Living without you By my side E cantando fica Mais ou menos assim I can't get used to Living without Living without Living without you By my side I don't want to live alone I don't want to live alone Live Terminando o som do V Live Esse V vai ligar com Alone Live Live alone I don't want to live alone I don't want to live alone God knows God knows Got to make it on my own Got to make it on my own Got Terminando o som do T To Começando com T Liga aí, né? Fala uma vez só Got to Got to make it Make Ligando com it Make it Got to make it E o T de it Vai ligar com on Toma um som parecido com o som de R It on Make it on O verso todo fica Got to make it on my own So baby Can't you see So baby So baby Can't you see Can't You Can't you Can't you see So baby Can't you see I've got to Break free I've got to I've got to Break free I've got to Break free Let's sing Let's sing This part of the music Let's sing Let's sing But life still goes on I can't get used to Living without Living without Living without you By my side I don't I don't Want to Live I don't God knows Got to Make it on my own So baby Can't you see I've got to Break free I've got to Break free Bom, se você está aí Tentando se libertar De alguma coisa Vai cantando música Até tomar coragem Um beijo para vocês E até o próximo vídeo